Música Graça e Paz amados, com a graça de Deus nós conseguimos concluir mais um ano. Formamos uma turma de 41 alunos no primeiro ano e uma turma de 26 alunos no segundo ano. Essa visão é de Deus e ela vai impactar toda essa região e eu quero convidar você para fazer parte dela. Vem fazer parte do REMA conosco. Graça e Paz seja multiplicada na sua vida. Eu quero inspirar você a estudar nesse centro de treinamento bíblico, em que você é impactado com a prática da palavra, em que você é inspirado a viver como nunca viveu, a provar de coisas que você nunca provou antes. Nos dias segunda, quarta e sexta, grandes coisas acontecem dentro de uma sala de aula. Resposta de oração, o avivamento está em você, o avivamento está dentro de você. Você conhece, você vive. REMA. Graça e Paz, meus amados. Estou aqui hoje para dizer com grande alegria, estou me formando nesse tempo precioso que é o REMA Brasil. Este tempo de dois anos dessa palavra que muda a história, que muda a vida, que aprendemos tudo o que somos, tudo o que temos, tudo o que podemos. E convido você a vir fazer parte nesse ano de 2020 dessa história, onde você conhece e você vive a palavra. Se ouvirá um novo som de aleluia, com que a gente vai subir, sua glória é vencer. REMA Internacional, pode mudar sua vida como mudou a minha. Les invito a todos os irmãos paraguaios. Peju, já tem dia REMA, palavra de Deus, palavra falada. Pode mudar sua vida como mudou a minha. Um abraço a todos e Deus lhe bendiga. Eu te louvarei, te louvarei, mesmo estando em guerra, e celebrando minha vitória. Eu te louvarei, te louvarei. Aleluia! Aleluia!